Vamos para o Vale do Aço, saber o funcionamento dos supermercados no fim de 2023 e início de 2024 com a Gisele Ferreira. Tem sempre aquele que deixa para a última hora, para comprar as coisas de última hora, mas não tem problema. Aqui em Patinga, os supermercados e também estabelecimentos do setor estarão abertos de 8 da manhã a 1 da tarde. Em Coronel Fabriciano, em Timóteo, os estabelecimentos funcionam até às 6 horas da tarde. Agora, no dia 1º, tudo fechado, por isso que é bom adiantar sempre, para não ter que pegar aquela fila gigantesca de última hora. Mas lembrando então, no domingo em Patinga, de 8 da manhã a 1 da tarde, Coronel Fabriciano, em Timóteo, até às 6 da tarde de domingo. Eu quero aproveitar agora, Nico, e desejar a você um feliz ano novo e também a todos os nossos telespectadores. Feliz 2024, que Deus abençoe a todos. Eu volto com você, Nico.